Meus amigos, meu nome é C4 Pedro, vou somar no C4 Pedro. O sucesso dos outros sempre motivou-me bastante, muito. Sempre olhei para aquelas pessoas que tinham muito sucesso na fase em que eu não tinha, como motivação para mim. Essas pessoas foram obrigando o C4 Pedro a trabalhar duro. Nunca desejei que os outros descaíssem para que eu me tornasse de número um. O sabor não seria o mesmo. Sempre desejei que todos continuassem com muito sucesso, mas que, apesar disso, a minha carreira crescesse e chegasse também até lá. Mesmo muito mais, que a minha carreira ultrapassasse a carreira dos outros, sem que os outros descaiem. Isto é o que faz de mim um músico feliz.